Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil pelo envolvimento de um membro da família com crimes da região de Laginha. Para a polícia, ele é o principal suspeito de cometer vários assaltos, todos eles à mão armada e em diferentes datas. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido e armas foram arrecadadas. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo para contar para a gente os detalhes dessa ação da Polícia Sávio. Pois é, Saulo, esse jovem, esse suspeito é um jovem de 29 anos que foi preso pela polícia lá no bairro Novo Horizontino. A polícia disse ainda que esse jovem teria envolvimento com um roubo ocorrido na madrugada da última quarta-feira, dia 14. A operação contou com a participação de policiais civis e militares. Na casa desse rapaz, a polícia conseguiu encontrar ali uma garruxa com munição que o pai dele assumiu ser o dono. Ainda nessa casa, foi encontrada uma capinha de um celular que teria sido roubado durante uma dessas ações criminosas. E em outro cômodo do imóvel, um quarto que seria de um outro morador, a polícia encontrou um notebook e ainda um revólver. Esse material foi apreendido, Saulo, e os três moradores da residência, o jovem de 29 anos e os dois homens de 52 e 45 anos, foram presos e levados para a delegacia e agora estão aí à disposição da justiça. Eu volto com você, Saulo.